Fala, balas! Beleza? Antes de começar, eu convido você acessar a Nibelas.com.br, nosso portal principal. Não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, com as amigas, se inscrever no canal, se não fez isso, e principalmente comentar que os conteúdos aqui são montados a partir dos seus comentários, preciso do seu feedback, das suas ideias, tudo isso me ajuda demais, beleza? Tá dado o recado, hoje nós vamos falar de Kahoot, uma das ferramentas mais interessantes pra se trabalhar com gamificação de educação, ou seja, você ensinar através de jogos, e o professor tem total liberdade, antes de abrir a tela ali, eu preciso fazer uma observação muito importante, o Kahoot, ele pode ser utilizado tanto em celulares como iOS, Android, através de apps, ou acessado pela página, que é o que a gente vai ver principalmente aqui, mas vai ter o app também. A diferença entre a página e o app é que o app já está em português, então se você não tiver uma facilidade aí com o idioma americano, com o norte-americano, você pode utilizar o aplicativo pra acompanhar essa aula, só ficando atento aí que os termos vão estar traduzidos, obviamente, mas é muito parecido a ideia de um pro outro, não vai mudar muita coisa. E pros seus alunos, você pode ficar tranquilo, ou tranquila, que vai aparecer pra eles em português, tanto na página, quanto no aplicativo, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, nós precisamos criar uma conta no Kahoot. Como é que a gente faz isso? Vou aqui na página do Kahoot, vou em Kahoot ponto com, tá tudo em inglês, como eu já fiz aí, mas não se assuste com isso por enquanto, ou baixa o app do Kahoot lá na Play Store, ou na sua lojinha da Apple aí, e inicie o app, e aqui você vai clicar em seguir app. Tanto no app, quanto ó, já reparou que ele já traduziu? Por isso que eu falei, não se assuste. Tanto no app, quanto no site, a primeira pergunta vai ser se você é professor, aluno ou um profissional. Lembrando que professores e alunos e pessoas físicas normais não pagam pelo Kahoot, então, pode marcar aí sem medo que você é professor ou que você é aluno. Seus alunos também vão ter que fazer esse processo no app, mas relaxa, aluno não precisa botar e-mail, nada disso, ele só vai botar um pin que você vai gerar, eu já vou mostrar ao fim da aula como é que faz isso. Então, clica aqui em professor, seja você professor ou professora. Aqui ele vai fazer uma breve pergunta sobre local de trabalho, aí você coloca o que se enquadra melhor, eu sou profissional da internet, não tenho isso aqui, vou colocar outro. Agora você vai precisar colocar um e-mail e uma senha, uma inscrição normal, ou você pode utilizar uma conta do Google, Microsoft ou Apple pra poder prosseguir, beleza? Eu vou colocar um e-mail e uma senha aqui, eu vou fazer só um pequeno corte pra preservar meus dados e já volto pra falar com vocês. Certo, após inserir nossos dados, criarmos a conta, ele vai perguntar que tipo de plano nós vamos usar. Para efeitos educativos, nós vamos usar o free nessa aula, ok? Ele tem uma limitação, por exemplo, que ele só pode usar cem jogadores pra poder jogar, o jogo básico, então, pra uma escola pública, pra uma turma normal, sei que é muita gente, então, pra maioria dos professores vai poder utilizar. Existem planos melhores pra aqueles que precisam de mais recursos, mas o básico já ajuda a fazer bastante. Então, vamos voltar aqui, continue for free. Aqui você vai precisar completar os seus dados, o nome é opcional, mas precisa ter um username, ok? Tá em inglês novamente, não se preocupe, eu vou colocar aqui o meu nome, que é público, todo mundo sabe, aqui você pode botar o seu país, lembrando que o Brasil aqui tá com Z, é a sua escola. Isso é mais pra facilitar pro aluno. Clique em save and continue. Agora, nós vamos criar uma aula pros alunos, é uma dinâmica pra você usar na aula. Vamos supor que você já passou o conteúdo, pelo menos o básico, então, nós vamos aqui do lado direito, create, kahoot, no app, provavelmente, vai estar em português. Aqui, você vai ter a opção de criar um novo kahoot, ou seja, né, uma do zero, com seus próprios desafios, ou você pode usar um template. Vamos fazer do zero pra gente conhecer as ferramentas. Clique em create. Aqui, você vai ter a tela de criação do seu kahoot. Lembrando que algumas coisas estão em inglês aqui no nosso kahoot, mas no app pro aluno vai estar tudo em português, beleza? Então, por exemplo, aqui do lado direito, nós temos aqui o tipo de pergunta. Então, o padrão que vem é o quiz, ok? Aqui em cima é o campo da pergunta, você vai escrever a sua questão, você pode usar uma imagem pra poder ilustrar a sua questão, e você pode adicionar aqui em torno de quatro perguntas, quatro respostas, na verdade, já vem pro padrão quatro respostas aqui, e elas também podem ter figuras, então, você pode trabalhar com imagem, de repente, pra pedir pro aluno reconhecer, identificar algo. Se você for ensinar geografia, de repente, trabalhar com algum tipo de mapa, algum tipo de região, então, você pode usar imagens pra poder estimular aí o aluno. Nós também temos, além do quiz, o verdadeiro ou falso, e as outras ferramentas, elas são pagas, tá? Então, eu não vou falar muito delas agora, mas elas estão disponíveis pra quem paga, ou pra uma escola que, de repente, resolva contratar o serviço premium do Kahoot. Mas, de qualquer forma, para o professor já é excelente, porque já dá pra fazer um desafio muito interessante pros alunos. Então, vamos fazer aqui uma pergunta de exemplo. Qual o canal que ensina de graça? Você pode adicionar uma imagem aqui pra auxiliar o aluno. Vou botar aqui, você pode clicar e arrastar a imagem até aqui, tá? Como eu não tomei o cuidado de separar antes, eu vou clicar em upload imagem pra poder pegar do meu computador. Aqui também não falei antes, mas também tem como inserir o link do YouTube, ou seja, você pode abrir um vídeo, depois você quer que seu aluno assista uma palestra, um vídeo rápido sobre um tema, e responda sobre esse tema. Você pode fazer isso também. Então, botar upload imagem, também tem a imagem da libraria, tem também a imagem da biblioteca do Kahoot. Vou clicar em upload imagem, selecionar aqui uma imagem do próprio canal, pro navegador de vez em quando dá problema de prévio, mas apareceu dessa vez. E aqui embaixo eu posso selecionar a resposta. Qual o canal que ensina de graça? Vou botar aqui, ó, Newbie Aulas. Aqui do lado podemos inserir uma imagem, ou tem esse circulozinho aqui, ou não, né? Temos essas duas coisas, podemos dar juntos. Pode botar uma imagem e também marcar se é a resposta correta. Se for a resposta correta, ou seja, deixa um tiquezinho nesse círculo. E depois você bota outras respostas, certo? Aqui já tá pronto. Eu já fiz um quiz aqui. Com o quiz pronto, nós podemos adicionar novas questões. Então, vamos adicionar mais uma questão aqui só pra que eu vejo o verdadeiro ou falso. Vou fazer um Kahoot bem pequenininho aqui só pra você ver as ferramentas. Clique em Add Question e selecione o que você quer fazer. Você quer adicionar um outro quiz, um verdadeiro ou falso. As outras ferramentas são premium, então não vamos ver agora. Ou você quer adicionar também uma apresentação. Ou seja, o que é uma apresentação entre uma pergunta e outra, até mesmo antes da pergunta, você pode botar slides pra poder dar uma breve introdução, um tema, pro qual o aluno responda sobre esse tema, tá? Então, eu não vou mostrar agora porque não é o objetivo específico desse vídeo, mas depois, quando terminar o vídeo, dá uma olhada aí pra você ver as possibilidades, beleza? Vou clicar aqui em true ou falso, que é verdadeiro ou falso. Então, eu boto aqui uma pergunta que eu quiser no mesmo sistema que a gente fez lá o outro. Nume aulas possui vídeos? Aí nós temos aqui não dá pra editar isso, tá? Mas vai aparecer em português quando os alunos forem visualizar, não se preocupe, caso você não conheça inglês, true é verdadeiro, falso e é falso. Então, vou botar aqui meu aulas possui vídeos? Eu clico aqui no tiquezinho da resposta correta, boto aqui, por exemplo, true pra verdadeiro, se não fosse, seria falso, e também posso inserir uma imagem nas mesmas regras, mesmo contexto que tem lá. Só pra gente poder ver, vamos ver a biblioteca aqui, eu clico em as mídia, em vez de fazer o upload agora, vou dar uma olhada na livraria deles, na biblioteca, imagem library, e você pode escolher uma das imagens do banco de imagens deles. Você tem uma coisa em science technology, certo, botei a imagem aqui só pra poder ficar ilustrado, beleza, uma coisa que eu não editei no outro, eu deveria ter editado, é os pontos, todos eles tem pontos, tá, então, você pode deixar em standard, que é a pontuação padrão, eu não fiz isso na outra, deveria ter feito, tá, foi um desvio meu, ou você pode duplicar a pontuação dessa matéria. O que que significa isso? Você botar standard, double points ou no points? Standard é a pontuação padrão, ele vai criar uma média entre o número de atividades que você tem, cada uma vale um ponto, vamos dizer assim, double points é quando uma atividade ela é mais importante que a outra, então ele dobra os pontos, então, na hora que fizer o ranking dos alunos lá, a pontuação vai tá dobrada, ok? Eu vou deixar tudo em standard, não vou mexer nisso, o true ou false, o verdadeiro ou false, tem também limitação de tempo, pro aluno responder, o padrão é vinte segundos, mas você pode aumentar esse tempo, caso você ache pouco pra sua turma, ok? Então, eu vou dar como concluída aqui a parte de criar questões, nós também precisamos dar um nome para esse Kahoot, senão ele fica salvo como rascunho, então vou voltar ali em cima da minha tela, tá vendo onde tá escrito enter Kahoot title, clica nele, coloca o nome que você quiser, vou botar aqui, exemplo do canal, a descrição é opcional, eu recomendo colocar, não vou colocar aqui, mas recomendo que coloca, e pros seus alunos saberem do que se trata, você também pode botar uma imagem pra ilustrar, se você for professor de história, pode botar aí uma imagem do evento, uma pintura da época que você tá falando, então você tem algumas coisas que você pode utilizar, linguagem português, deixe sempre em português, senão seus alunos vão se confundir, pode não abrir no idioma certo, e o restante aqui você pode deixar padrão, não se preocupe com isso por enquanto, depois você pode brincar pra descobrir como mexer, não é importante para o propósito de aula, então clica em done, clicando em done, tá salvo, ou melhor que tá salvando, agora você pode criar uma prévia, você pode clicar aqui pra fazer a prévia e testar seu Kahoot, como eu já vou mostrar na prática pra vocês o Kahoot funcionando, eu não vou nem clicar na prévia, vou clicar em done, certo, agora que supomos que você fez sua atividade, seus alunos precisam, né, executar lá elas, brincar com elas, né, porque a ideia é que ensinar brincando, jogando, o que que nós vamos fazer? Nós vamos jogar o Kahoot, então você vai aqui em My Kahoot, se não vai aparecendo, você clica em Cial, tá, pra mim tá aparecendo que eu só botei um, você clica na aula que você quer dar, ok, ele vai abrir a página da aula, vai dar aqui as perguntas, tal, você ainda pode fazer uma edição, clicando em edit, ou você pode clicar em play, clica em play, ele vai te perguntar que tipo de play você vai fazer, então você tem aqui a opção de fazer uma prática pra testar o Kahoot, ou você pode clicar em para poder ensinar, então nós vamos clicar em nossa ideia é passar para os alunos, aí você vai ter mais uma pergunta aqui, que pra poder iniciar a atividade, que é jogar o clássico, ou seja, cada um, o aluno vai ter sua própria pontuação, ou você pode dividir em equipes, isso é muito útil para escolas onde a acessibilidade é um pouco menor, então cada um, cada grupo pode jogar em um equipamento, eu vou voltar no clássico, que geralmente é a realidade maior, hoje em dia tem mais celulares do que pessoas no Brasil, aqui tem mais algumas configurações que você pode fazer, você pode criar um gerador de apelidos amigáveis, pra evitar que alguns engraçadinhos criem palavrões, tal, não vou usar isso agora, mas você pode testar depois, tem música, você pode editar música de entrada, não vamos mexer isso pra não tomar tempo, mas você pode testar também, aqui tem vários recursos que você pode usar, inclusive botar as perguntas em ordem aleatória, respostas em ordem aleatória, muito bom pra quando você repete a atividade em classes diferentes, pra evitar cola, mostrar introduções, tudo isso que não é tão útil assim, mas você pode usar, avançar entre perguntas automaticamente, não vamos usar agora, mas também pode ser pra você agilizar a sua vida, então, enfim, tem algumas coisas que você pode treinar, então eu vou deixar tudo no padrão pra gente poder ver o Kahoot padrão, vou clicar em clássico, ele vai gerar um pin pro jogo, então como é que vai funcionar agora? Pin gerado, beleza, os jogadores precisam entrar aqui, são os alunos, os alunos que não tiverem celular, mas tiverem computador, eles vão acessar o Kahoot.it e nessa página vai ter esse pin aqui, vou copiar aqui o o endereço, vou colar aqui na guia, quando o aluno entrar, tá vendo? Vai aparecer em português pra ele, ele vai ter que digitar aquele número da outra página, vou só tirar a música aqui pra atrapalhar, ele vai ter que, o aluno vai, que não tiver celular, vai entrar nesse endereço e digitar esse pin bem aqui nessa caixa, ok? E os outros jogadores vão usar pelo celular, agora eu vou fazer uma captura pelo meu celular pra poder mostrar o jogo funcionando. assim que o aluno entrar pela primeira vez no aplicativo, ele não vai cair direto nessa tela. Ele vai ter que avançar e selecionar a função dele que é de aluno. Ele já vai pontuando e depois a idade dele e apertar ok. O próprio aplicativo no primeiro uso vai sugerir ele clicar pra inserir um pin de jogo que é esse símbolo igual um cubo mágico lá embaixo com triângulo e tal. Ele vai clicar nesse símbolo central que tem na tela ali, vocês estão vendo na tela. Também vai ter em português, vai ter inserir pin e vai aparecer a mesma tela que apareceu quando eu assisti o seu site. Clica nessa tela e digita o pin oito meia dois sete oito meia meia, esse é o pin de exemplo, claro, do que eu fiz aqui com vocês. O seu pin vai ser diferente. Clica em inserir vai pedir um apelido e clica em ok, vamos lá. Ó, já apareceu aí, ó. Niube entrou. Ele já vai ficar guardando aqui a matéria. Eu vou clicar iniciar e as tarefas vão aparecer para os dispositivos dos alunos. Ok, observe que como é que aparece na minha tela e na tela dos alunos. Ok? O tempo tá correndo na tela, então eu já vou responder. Eu sei que a resposta correta é triângulo, então aperta aqui triângulo. Beleza. O tempo acabou, não dá mais pra ninguém responder, eu ganhei setecentos e cinquenta e oito pontos, olha aqui só. Então vou clicar em avançar, vou ir pra próxima pergunta, pros meus alunos prosseguirem. Observe que ele encerrou o tempo assim que todos responderam, no caso aqui uma única pessoa. Se não fosse assim, ele ia aguardar até o último, até o final do tempo pra todo mundo responder. Vou clicar em avançar. Ele dá parcial, você clica em avançar de novo. Agora, verdadeiro ou falso? E o Bialas possui vídeos? Eu tenho vinte segundos pra responder. Aí o aluno olha a tela, verdadeiro ou falso? Bom, eu falei pra vocês, ia ficar em português. Verdadeiro é o azul, falso é o vermelho, então eu clico aqui no azul. O legal é que tem símbolos e estímulos visuais, tem cores, tem bastante coisa pra estimular o aluno. Aí ele dá parcial aqui, eu vou avançar e vai sair um pod. Terceiro lugar não vai ter ninguém, obviamente. O aluno já sabe o lugar que ele tá. Tem uma, o som que eu desativei, tá gente? Porque tava atrapalhando, então, mas tem uma musiquinha que toca. E é isso, pessoal. O vídeo ficou muito grande, então eu vou parar por aqui, mas depois, tem outras funções que você pode experimentar, tem receber feedback, você pode clicar aqui, tem outras coisas que você pode brincar aqui pra saber como é que tá o andamento aqui do conhecimento dos alunos, beleza? Eu vou ficando por aqui, acho que já deu pra passar o básico pra você começar, ficou dúvidas, quer um segundo tutorial com outros recursos? Deixa aí nos comentários, também deixa de curtir, compartilhar, se inscrever no canal se não fez isso. Meu nome é Elias Ibeiro, um grande abraço. e aí, Obrigado.